Você acha o tahini caro? Eu também, mas vou te ensinar como deixar ele baratinho. Olá meninos e meninas e tudo mais! Eu sou a Maribal e esse é o canal Amarim Falon, espaço de vida e alimentação saudável e também de economia, preço baixo e gostosura. E hoje eu vou fazer uma receitinha, inshallah, muito ouro de tahini. Antes de contar esse segredinho, se inscreve no canal, compartilha, curte, toca o sininho e salva um franguinho. Vamos para a receita? Gente, eu acho o tahini muito maravilhoso, ele é ótimo, puro, ele é ótimo no hummus e outras coisinhas mais, mas eu sempre acho muito caro para comprar no mercado. Aí eu fiquei pensando, acho que eu vou fazer isso, vai dar trabalho? Vamos descobrir. Eu paguei, só para vocês terem uma ideia de preço, o gergelim que eu comprei, eu já comprei ele torrado, você pode usar o gergelim branco ou você pode comprar ele branco e você mesmo torrar 100 minutos na frigideira. Então, eu paguei o valor de R$25 o quilo, não comprei o quilo, lógico, né? Então 100 gramas é o que eu vou usar para fazer a receita, que dá uma porção para duas pessoas e até se você misturar com o grão de bico para fazer o hummus vai dar mais, né? Então, uma média de R$2,50. Isso porque eu comprei aqui no litoral. Se você comprar, por exemplo, na zona cerealista em São Paulo, vai sair por volta de R$14,15 o quilo, eu acredito. Para cada 100 gramas de gergelim, você vai usar mais ou menos uma colher de azeite ou óleo de gergelim ou pode usar óleo de soja, óleo de... como é que chama? Óleo de girassol, como você achar mais conveniente, né? Eu vou estar usando o liquidificador para fazer, porque eu não tenho o processador no momento. E esse liquidificador, a gente agradece a mamãe, vovó e esse tio Paulo que deu para a gente de presente. Então vai o gergelim, o azeite e o sal. Só. Se você quiser colocar páprica também, é uma opção. Se quiser colocar um... para finalizar, colocar um alecrim ou quiser bater junto uma salsinha também, você pode ir incrementando, né? Aqui eu vou mostrar a receitada da pasta básica de tahino, tá? Então vamos lá fazer a receita? O gergelim tem vitamina A, vitamina E, ferro, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, ah, e também ômega 6. Agora vamos colocar o gergelim aqui no liquidificador, lembrando que se você tiver processador é melhor. Agora vamos para o azeite. No caso eu vou usar o azeite, que ele é rico em vitamina ômega 9, antioxidante, bem bacaninha também. E lembrando que o azeite dá para fazer várias coisas com azeite, né? Dá para você temperar, dá para você usar ele como manteiga. A gente tem a receita também aqui num outro vídeo que o diretor pode colocar aqui para a gente. A receita da manteiga de azeite, tá? Vou colocar aqui. E depois se você precisar de colocar mais, você pode acrescentar mais azeite ou óleo de acordo com a necessidade pela potência do seu liquidificador ou processador, tá? Então você vai colocando mais azeite se você achar necessário quando estiver batendo. E para finalizar aqui o sal, eu vou estar usando o sal marinho, você usa o sal da sua preferência. Lembrando que 5 gramas por dia é recomendação de uso saudável do sal, tá? Agora vamos colocar para bater aqui. Diretor, traz a tampa. Agora eu vou fazer bastante barulho. Lembrando que tem que bater bastante, tá, gente? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência para estar fazendo. Vai ver que é por isso que o paguinho é tão caro, né? Então deixa bater. Se a gente vê que está demorando, desliga um pouquinho. Deixa o motor dar uma descansada para não queimar o seu liquidificador, tá? Dê prioridade ao processador. Som na caixa, diretor. Brão, só que não. E agora está aqui pronto o nosso tahine. Que deu um certo trabalho, que me deu uma canseira de ficar batendo o liquidificador. E eu fiquei até trêmula de tanto bater. Vou mostrar para vocês a consistência dele. Fica cremosinho. Claro, se você de repente quiser ele um pouquinho mais mole, né? Também pode ser. O tradicional ele é pastoso. Para você colocar junto com o preparado de hummus, que é a base de grão de bico. Ah, eu tenho a receita também da pasta de grão de bico. O diretor pode colocar aqui para a gente também. Aquela receita é a receita básica de grão de bico. Você pega aquela receita, pega essa receita, junta e pronto. O hummus está pronto. Está aqui, ó. No processador ele fica mais lisinho ainda do que esse. Esse aqui está um pouquinho espesso. Seria espesso a palavra, diretor? Um pouquinho caroçado, né? Vamos falar o português mais comum, mais claro. Ele está um pouquinho mais grosseiro porque foi feito no liquidificador, tá? Vou usar aqui o meu pãozinho integral, feito com espinafre. Está meio esverdeadinho porque foi feito com espinafre. E vamos provar. O pãozinho já é temperado também, né? Então por isso eu vou usar a pasta base. Mas lembra que você pode também estar dando um suco especial com páprica, com outras ervas finas também, tá? Vamos lá? Arumão! Ficou bem bom. Quem vai gostar disso é a minha velha irmã, Thelma. Tenho certeza que ela vai ficar louca pra experimentar. Vou falar pra ela sabe o quê? Quer? Vem com o Mário e me falou. Essas e outras receitas vão deixar a sua vida mais saborosa. E não esquece de se inscrever e clicar no sininho pra salvar mais um franguinho. E até a próxima! Curte e toca o sininho que ele vale um franguinho. Não? Tchau! Tchau!